As minorias sexuais estão a sofrer desproporcionalmente com a pandemia no universo dos negócios. Quem o diz são vários representantes da comunidade LGBT no Canadá. Há quem diga que as ajudas federais não são suficientes e que é preciso uma abordagem mais inclusiva. Ser empresário e pertencer a uma minoria sexual não é fácil à partida. E com a pandemia torna-se ainda pior. É isso que dizem vários representantes da comunidade LGBT no Canadá. Apelam a mudanças nos programas federais de forma a tornar o país mais inclusivo. Há quem defenda alterações nas contratações públicas, de forma a incluir este tipo de empresários. Muitos fornecedores LGBT não têm oportunidade de prestar serviços ao Estado canadiano, já que o governo não recolhe devidamente dados alusivos à diversidade. Por outro lado, os negócios LGBT são, regra geral, mais recentes e pequenos. Quando o cinto aperta, tendem a estar menos protegidos. O alegado preconceito contra as minorias sexuais também continua a impedir a realização de negócios mais rentáveis. A Câmara do Comércio LGBT do Canadá reconhece os esforços recentes do governo federal. O wage subsidy, por exemplo, foi alterado de forma a não excluir este tipo de negócio. Mas agora é preciso dar um passo em frente. Os liberais devem criar condições para que compitam por contratos maiores. Segundo a organização, há mais de 28 mil negócios LGBT no Canadá. Contribuem com cerca de 22 mil milhões para a economia e empregam mais de 435 mil pessoas.